Mãe minha O desativador foi protegido novamente. Você deve recuperar o desativador. Reeder, múvasela antes de que te matem por la espalda, por favor. Não, não está para mim. Está zumbadísimo, Reeder. O que? O que se está cubierto? Está matado de la derecha. Mal Pixar me ha dado, tío. Você encontrou uma bomba. Vai até lá e desativia. Minhas armas rositas com Brava. Minha, ele é limpo, né? A porta é limpo. Está colado, hein? Estou quitando a camara de Valky. Normal, né? Agora tenho que tirar a Aruni. Há um por baño, né? Um bathroom, né? Aruni e um pit. Mato o de bathroom, né? Não. O outro não sei onde sabe, tío. O de bathroom tocado. Bathroom, né? Muerto. O Rook está en punto. Ah, o Rook era esse. Están todos arriba, né? A ver, aqui está arriba. Planto. Os oigo cerca. Está no rosto. El VJ na escalera. E outro acerteiro meu. Está enjureado. Isma por esta, chica? O NGHI nos tem a espalda? Você localizou uma bomba. Vigil, o último, tuve. Vigil, pero te identificas como barcelonés. No lado de Barcelona existe Badalona. Hostia, me ha dado, eh. Primo maligno de Barcelona, no? Placee a la derecha, rever. O do raider, eh. O do raider, eh. Cuidado. Cuidado, pero o no está cerrado. No hay nadie ahí. El Vigil tiene que estar como... No he puesto las cámaras. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. de vida. Me luce ping-off. He piqueado ventanas igual. Right. Exacto. Ah, pero los gris estos son más malos que yo no sé. Sí. Puten a la izquierda. No. No, Lukey. Los dos aliados fueron eliminados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mate a Laeis. Ya no valga para el rechazo, mi toca. Como eu faço a química, como em meus portos mortos. Olha o Derex fazendo meu ângulo. Supostamente não podem brichar. Tem um na brecha. 90 exterior. Meu, touch clean, mano. Eu vou pôr 90. Cuidado, pós arela, já. Come to you, Monte... Meet, come to you. É que macho, mete mirilla, que te lo estoy diciendo. Que lindo. Nos quedan gollos, no? Si. Pasa, pasa... Detrás de ti, Rever, ayúna, ten cuidado. Está muerto. Oh... Oh... Vale a misão. Aliados eliminados. No son de poner la otra cámara. Es que no la quiero poner en B. Creo que la voy a poner en 90. Revive, mate. ¿Dónde estás? Nada. Nada. Suenan por ahí, pero... Red stairs under? Maybe? No me parece... A ver... Seguimos. Make it up. Ocho. Los arrows, por paso ahí. 很好. One, zero... Avisão. Está noce. Avisão. Oaxão. Noce. Oaxão. 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 Nós comemos. E aí 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 Eu acho que há um puente, um bridge, sim Um bridge Está vendo o pulse E aí está um inimigo Dentro de la bridge Dentro de la bridge E aí E aí é boa, é? É o fogo Cuidado, é? Cuidado que te va, te va Vale É que o fogo É que o fogo não vale para nada, é? Pero para nada Estão droneando com o pedo Eu acho que o estou fazendo mal, é? Fogo localizado E aí Vale Vale Várias ventanas Vale Vámonos Que coño, que é o pulse, digo que estou aí Tio, se acaba de comprar pulse e não o suelta, eh? No matem rojas No matem rojas No matem rojas na outra punta do mapa Vamos lá Vamos lá, limpiar o empate O sean por mapa? Mapa, mapa Vienen por mapa, dos Dos, el mapa e back, fuera, no Tio O que estão fazendo, tia? Estão voltando para trás. Estou indo para trás, tia. Estou indo para trás. Um minuto de aguantar. Um minuto de baixo. Estou indo para trás. Estou indo para trás. A minha casa tenho, eu. A de lá casa eu tenho 20 segundos 20 segundos Só mais 15 segundos 10 segundos Menos 3 A cuchillo No, porque corre mucho No sé ni dónde está Ah, vale Asesinarías Se pega un 370 nos copes Es choteca Abre, abre la ventana Ahí, lesion Le he puesto loco Hay uno jugando por abajo Acá, acá, acá Vale, me han dejado abrir 90 Vale, me han dejado abrir 90 Si A ver, que droneo y lo meto Hay un printer Otra vez, que me matan ya cubierto Este puto ángulo está más roto Otra vez, me han matado de una forma Otra vez, me han matado de una forma Esto es la cámara de Valky Ahí, eh No están verdes Están jugando abajo Están jugando abajo Bridge ¿Dónde? Ahí no Tienes granadas en lugar de humo, es loco Claro Está el fondo de pasarela Está en A Al izquierdo de Pinterest Cuatro No sé si habrá cámara de Valkyrie 90 Muchas gracias, Rius Perseprime Ia Valerón Asalta a los dos Vamos Let's go Muchas gracias, chicos Hay ass Hay nomad Esta peña, tío En un rompecamps Tío, ¿qué es esto? Madre mía Eso es cero, lo último Eso es cero, lo último Bueno, en el tejo Eh, bandit There is no breacher El bandit está drogadísimo Me ha quedado sin cabeza el pobre señor Este no se enterará ni del nada Ni del nodo No hay breacher Bandit, there is no breacher, man Madre mía, tío Cómo está este juego Direct Has jugado Alarma Atrás, ¿no? No Si, board printer Y eso, ¿qué? Hay unos por ahí La base está atrás, en pasarela La base está atrás, en pasarela Tengo brecha Última brecha A ver, se puede curar solo A ver, se puede curar solo Está en 90 Está en 90 El menos Jajaja Meu irmão Está metido aqui a plantar, eh? Se não pode entrar no ponto, se não pode entrar Boa partida Olha como curta o fogo, é que não vale parar Que no, que hay fogo, não pode passar Madre mía Falei Falei